Muito bem, pessoal. Por fim, a quinta vanguarda europeia que vamos trabalhar é o famoso também Surrealismo. O Surrealismo tem pinturas surrealistas famosíssimas. Essa é uma delas, né, que a imagem e tal. Vamos ver outras. O grande pintor do surrealismo é o Salvador Dali. Você está vendo ele aí nessa imagem, né? Que figura, hein, pessoal? Pois, vamos aqui, ó, algumas anotações chave para você conseguir identificar numa questão o surrealismo, tá bom? Vou passar aqui para vocês algumas expressões que normalmente elas aparecem ali na questão e por causa delas vocês acabam identificando aqui a vanguarda surrealista, tá bom? Uma delas, a primeira, anota aí no seu caderno, a manifestação do inconsciente, a manifestação do sonho, tá? O inconsciente, o sonho. Parece que o surrealismo quer registrar isso, tá bom? O sonho, o inconsciente. Cuidado, porque às vezes aparece uma palavra que pode ser estranha, né, para você, mas quando você sabe o significado não tem problema nenhum. Eu tô falando da palavra onírico. Anota aí no seu caderno. Onírico significa relativo ao sonho. Então, você tá lendo lá uma questão, identifique a vanguarda e aí numa das, né, no texto tá falando que manifestações oníricas. Opa, onírico é sonho? Ah, isso daí deve ser surrealismo. Tudo bem? Então, vá por esse caminho. E o que é o sonho, não é? Vamos pensar um pouquinho no sonho. O sonho são coisas que você identifica, pode ser objetos, pode ser pessoas, que você identifica, mas em situações inusitadas. Coloca essa dica que eu tô dando aí também, tá? Que eu acabei de falar aqui, tá bom? Situações inusitadas. Você até identifica pessoas, coisas, mas elas estão ali num contexto, como eu acabei de dizer, uma situação inusitada. E o salvador dali registrou ali, né, tirando ali da sua cabeça várias imagens. Conhece esse quadro, né? A persistência da memória. Veja só essa imagem aqui também, esse outro quadro também aqui, muito famoso, tá? Mas o que vão te pedir numa questão é que você identifique o surrealismo e eu passei aí pra vocês, tá? Algumas expressões chaves pra você identificar tem a ver, então, com o sonho, com o onírico, com as coisas identificáveis, mas em situações inusitadas, tá? Muito bem, pessoal. O surrealismo se aproxima também das ideias das outras vanguardas, né? Fechando aqui a aula, qual é a ideia principal das vanguardas europeias? Basicamente é a busca pela liberdade. Eles se colocam radicalmente contra qualquer tipo de arte tradicional, na pintura, na escultura, na literatura e querem um novo caminho na arte, um caminho na arte, um caminho na arte que não tenha limites, que não tenha regras, que possibilite na arte qualquer manifestação, tá? E aí o surrealismo e as outras vanguardas, todas vão por esse caminho. Tudo bem? Entenderam? Agora temos que fazer aí os exercícios da apostila, né? Pra que essa matéria aí fique bem tranquila aí na sua cabeça, tá bom?